O Clube de Arte traz para você o CD Alimentação Saudável de Armando Falcone. Neste CD, Yasmin Madeira entrevista o terapeuta holístico Armando Falcone sobre o tema Alimentação Saudável no programa Despertar Espírita produzido pelo Clube de Arte e exibido na tvnovaluz.com Associe-se e receba esta bela obra. Ligue 0 pela dona 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org Clube de Arte, Arte Espírita, a serviço do bem.